Como fazer a portabilidade? Aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com a instituição e precisa ter conta na mesma para fazer a portabilidade. Aqui eu estou dando uma sugestão, tá? Você pode procurar outra, você pode procurar em outra instituição, mas o processo vai ser exatamente esse que eu estou mostrando aqui, ó. Exatamente isso daqui, tá? Aí na mesma, você precisa ter conta nessa outra instituição para fazer a portabilidade. No caso, a que eu estou indicando aqui é a XP, porque eu já procurei em vários lugares, já liguei para vários lugares e eu encontrei essa lá na XP que eu achei que um custo-benefício, ok, uma taxa de administração de até 1% e uma rentabilidade acima do CDI, tá? Que é o mínimo que a gente deveria ter. Aí tem outras que vão pagar mais, só que aí o risco é maior, vai ter mais volatilidade, tá? Então, aqui eu estou fazendo negócio para você ter tranquilidade, tá? Depois de aberto a conta na XP, você irá enviar o extrato, tá? Da sua atual previdência para o e-mail deles. Pode ser esse e-mail, ó, investidor arroba xpi.com.br, tá? Aí vai vir a dúvida, né? Como ter acesso ao atual extrato da sua previdência? Extrato, tá? Não é um print da lâmina, é um extrato mesmo. É só mandar o e-mail para o seu banco. O assunto do e-mail será portabilidade e previdência privada. No corpo do e-mail você pode usar esse texto. Boa tarde, gostaria de fazer a portabilidade da minha previdência privada para a previdência XP e Catu, Horizonte, Prec, FIC, FI, CNPJ. Muito obrigado. O seu nome. É aqui que você coloca o seu nome. Pronto. E aí a gente vai fazer isso. Feito isso, em aproximadamente 60 dias acontece a portabilidade.